Da coletânea Cinco Saraus, cada qual com sua poesia, cada qual com sua fúria, poema de Binho. Campo limpo, tabuão. Quando nasci, tinha seis anos. No lugar que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Era meu território. Já foi interior. Hoje, periferia com casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro, óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande. E já não caibo dentro de mim. E de tão solitário sou o meu próprio vizinho. E de tão solitário sou o meu próprio vizinho.